Música 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 Pelo amor, nos espera hora pra chegar Vem mais forte o coração Uma bomba de noxina Pelo amor, nos espera hora pra chegar Vem mais forte o coração Pelo amor, como o cunha de ouro A vida inteira Vem mais forte o coração Pelo amor, esqueçam bem Eu sou feliz Nesta guerra não tem dor Minha vida se rende ao teu amor Se droga é poder te amar Pelo amor, nos espera hora pra chegar Nesta guerra não tem dor Minha vida se rende ao teu amor Se droga é poder te amar Pelo amor, nos espera hora pra chegar Vem mais forte o coração